Olá, estamos aqui diante da icónica escultura do pensador de Angola, hoje, quando o país completa 41 anos de independência. Parabéns, Angola! E esta sexta-feira, o Unicef lançou um alerta. A pneumonia e a diarreia mataram mais de 1 milhão e 400 crianças em todo o mundo. Um número que supera o de todas as doenças que matam mais crianças juntas em todo o mundo. Continuamos com a cobertura da COP22 em Marrakech. Na próxima semana, o secretário-geral vai visitar o Marrocos. Eu acabo de voltar de Moçambique, onde fui cobrir as ações das Nações Unidas para cumprir-se com a Agenda 2030. Acompanhe os vídeos que vêm nas nossas redes sociais. Acompanhe estes e outros temas na página da Rádio ONU e também no Facebook e no Twitter.